Ei! Aí! Lembro de ser nós no famoso barracão Via toda sua luta pelo pão do dia e olá Sem a mínima noção Mata todo o tempo em frente da televisão Vendo a vida passar, me dizendo olá, neguinho Tô de passagem, mas ninguém passará por mim Vou falar com o que eu vi Ao vivo e a coisa me ensinou mais O que professores poderiam ensinar? Qual ensinar? Com roteiro lá de cima Minha carta de alfonia pra você assinar Se assinara nem criou pra voar Mãe! Não poderia subir sem te levar Mãe! Porque eu não é o que eu quero te dar E mais alguma besteira que eu possa comprar É cliché! Mas eu fiz por você essa canção Se vem de todas as outras também não São voltas que os mundos São voltas que Enquanto eu Me joguei Onde andei Tropecei Aprendi O quê? Que são forças dessa vida Em 2017 Eu saí de casa Filho quando cresce Diz que ganha asa Vai Dona Nete Maria Carolina Bota ele pra mim Cobra disciplina Em 2019 Eu fui adorar sozinho Agora a resposta é sua carotinho Tanto ferrei Eu só pedi ao rei Que me guardasse Onde fui Onde entrei Pelo caminho Orei como um monge Fiquei como um monthau Que sou Doente até fugir do hospital No chão Pediu uma tacona no busão As vezes que a tia roubava da produção As vezes sufrido porque minha condição Era 0,0 de remuneração Por três irmão Eu pude ter certeza que o problema estava numa multiplicação Por três ou mais Tem jornais que os pacificados dizem quem jamais tem mais Então vendei minha bicicleta e baixi Um dia por alguém eu mando aqui dormir Um fio de uma calçada de SP Mas quem não tem nada vai ter menos de quê Aí que eu acordei pra perceber Que quem nunca alcanhou dessa vida Também não sabe se defender São voltas que os mundos São voltas que Vem com noiva assim Quando eu Me joguei Onde andei Tropecei Aprendi O quê? Que são coisas dessa vida São coisas são São coisas são São coisas dessa vida São coisas são São coisas são São coisas dessa vida São coisas são São coisas são São coisas nessa vida São coisas são São coisas são São coisas são São coisas nessa vida São coisas dessa vida, rapaziada Sonhar Correr atrás Bater de frente contra o mundo inteiro Pra encher seus pais de orgulho São coisas dessa vida, chaco Coisas dessa vida São coisas são Obrigado.